E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Próximo relato, Nunca roube dos mortos. É uma moça que nos conta e ela tem 17 anos. Isso aconteceu quando eu tinha 16 anos. Eu estava com os amigos góticos que tiveram a ideia de ir no cemitério. Eu nunca tinha pisado em um cemitério e estava muito nervosa, mas mesmo assim eu fui, porque eu sou médium e acredito na minha capacidade de proteger meus amigos. Mas nesse caso eu não pude fazer nada. Eles não disseram o que iam fazer no cemitério. Eu achei que a gente só ia tomar um vinho, alguma coisa assim, mas não. Eles foram roubar crânios. Eu disse de tudo para eles não roubarem, mas não teve jeito. Eles pegaram. No cemitério foi tranquilo. Eu não vi nada, nem ouvi nada. Mas depois que eles voltaram para casa, dois amigos disseram que tinham recebido várias ligações, dizendo o seguinte. Você pegou o que é meu para fazer maldade com gente inocente e eu não admito isso. Vocês deviam ter escutado aquela jovem. Ou vocês me devolvem ou levo vocês. Estávamos em quatro, sendo que eu e um outro que eu vou chamar de fulano não fizemos nada. Passou um mês e recebi a notícia de que os outros dois meninos tinham morrido de maneira péssima. Um morreu em um grave acidente de ônibus e o outro morreu assassinado. Mas os policiais, olhando, disseram que não foi, não foi, não parecia nem suicídio, nem assassinato, pois não tinha nenhuma digital. Olha, eu tenho certeza que foi o espírito que eles roubaram o crânio. Fica a dica para vocês. Eles nunca roubem dos mortos. Pelo amor de Deus, não é roubar só dos mortos, é roubar os restos mortais das pessoas. Os corpos. Gente, se já é preocupante você roubar um objeto, um castiçal, um vaso do cemitério, uma foto. Imagina roubar o corpo. Está certo os espíritos. Não, não está certo fazer isso. Não, não sei, mas que não está certo roubar corpos. Não está, pessoal. Por vários motivos. Criminal aqui no nosso físico, onde a gente vive mesmo, e espiritual. Não façam isso. Melhor não arriscar e não mexer com o lado de lá. É desrespeitoso de várias formas. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.